Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento aqui junto com o nosso mestre ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando a você de casa que o programa Consumidor em Pauta é um programa de utilidade pública, de muita prestação de serviços. Se você tem alguma dúvida sobre essas áreas de direito, empreendedorismo, tributos, mande a sua pergunta para nós. Lembrando então o nosso WhatsApp, que é o 51985-946-773. Aproveita e já salva no seu telefone aí para mandar o WhatsApp para nós. Lembrando que a gente não aceita chamadas, mas áudio e mensagem de texto a gente recebe. E também pode mandar sua pergunta pelo nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tve.com.br. E o tema de hoje é Direito do Consumidor. E estamos aqui com um especialista no tema, que é o nosso doutor Santini. Muito bem-vindo. Muito bem, João. Obrigado aí pelo convite. Bom retornar, né? Nós estamos aqui quase 20 anos, né? O ano que vem esse programa completa 20 anos, que surgiu em 2004. E sempre é um prazer, né? Acho que todos nós, como seres humanos, deveríamos doar um pouquinho do nosso saber, do nosso conhecimento para a coletividade, ajudar as pessoas. Isto não só melhora a nossa qualidade de vida, como aumenta a nossa longevitividade. Ah, com certeza. Então isso é importante. Doutor Santini, e vamos começar com um tema, um tema que o senhor comentasse um pouco, que é a questão do crédito consignado. Uma dor de cabeça para muitas pessoas, pode ser também um grande auxílio, né? Que sugestões, que dicas o senhor dá para as pessoas que querem usar essa modalidade do crédito consignado? Bom, o crédito consignado já é antigo, mas a lei que rege hoje é a Lei 14.431 de 2022. Ela estabelece aí uma ampliação do comprometimento da renda líquida, né? Até 40% dessa renda eu posso comprometer para empréstimo consignado. O empréstimo consignado, ele veio para acirrar a concorrência entre instituições financeiras. E hoje, no mercado financeiro, é o menor juro e taxa praticado. Ele tem uma vinculação com a taxa Selic, quando diminui a taxa Selic, também é um empréstimo consignado. E aí tem algumas regras. Eu digo o seguinte, a educação financeira, já hoje é parte, em algumas instituições de ensino, é parte curricular da formação das pessoas, de cuidar da saúde financeira desde pequeno. Tem pais, e eu sou um avô que faço isso, desde os três anos, eu educo os netos no sentido de administrar, dou mesada, mas cobro o resultado, não pode gastar tudo. Então, isso é uma forma. Quantos netos você tem? Eu tenho quatro netos, tudo homem. Então, é o seguinte, eles são obrigados a ter um saldo no mês subsequente, caso contrário, não ganha mesada. A vida é mais ou menos assim, ela impõe algumas regras e tem que se acobrar essas regras. Agora, no aniversário, eles ganham o valor em dobro. Chega os seis anos, eu dobro a mesada. Chega os doze, eu dobro a mesada. Então, isso cria uma educação financeira. Então, o importante é o seguinte, primeiro, ver a necessidade real da gente fazer um empréstimo consignado. Fazer portabilidade, por exemplo, eu tenho um empréstimo que não é consignado num banco e que tem a liberdade de cobrar uma taxa e juros maior que o consignado, eu posso fazer a portabilidade da minha conta, do meu empréstimo e do meu salário de um banco para o outro. Isso tem regra hoje que o Banco Central estabeleceu, posso sair de um banco para o outro. Isso leva de cinco a quinze dias úteis para fazer. É, não tem custo para fazer portabilidade. Então, rever primeiro os gastos. Por que eu estou gastando? Então, eu só posso comprometer 40% da minha renda líquida. Então, é o seguinte, definir quanto eu preciso. Eu preciso X, etc. Qual é o tempo que eu preciso? Qual é a minha capacidade de pagar? Então, são dados importantes que a gente tem que ter isso tudo uma situação eventual, não pode ser permanente. Então, qual é a minha margem consignável? Não, eu já sei que é 40%. Eu ganho um mil, eu posso comprometer no máximo R$ 400, ponto. Comparar as taxas de juros, as taxas e juros entre as instituições financeiras, porque elas fazem concorrência. Hoje, vamos citar aqui a Caixa Econômica Federal, o Banco Brasil, talvez sejam as melhores taxas de empréstimo consignado. Então, eu posso ser um pensionista, eu posso ser um aposentado do NSS, eu posso ser um servidor público, etc. Tenho condições. E aí, antes de fazer, faz uma simulação do crédito que você vai buscar. O próprio banco ajuda. E o próprio banco, hoje, na nova regra do superendividamento, ele tem uma responsabilidade com essa liberação de recurso do impresso. Ele não pode liberar mais que os 50%? Não, não pode. Ele tem que fazer um estudo e ver se a tua capacidade financeira sustenta, sem prejudicar, digamos assim, necessidades básicas para viver dignamente. Eu vejo também que, às vezes, a pessoa já quitou um empréstimo e as instituições financeiras já começam a ligar para oferecer novos créditos. Pode, exatamente. Outra coisa, compara as empresas que fazem, as instituições financeiras que fazem o empréstimo consignado. Não é só a taxa de juros, a taxa e juros, mas sim a qualidade do serviço, a forma de atender. Isso aí é um valor também importante. E uma das últimas coisas, não deixa de ler o contrato. Pega o contrato, leva para casa, não assina sob pressão. Se você tem dificuldade em interpretar o contrato, pede alguém da família, talvez um advogado, amigo ou da família, possa interpretar, porque é uma adesão a um contrato coletivo, porque, na realidade, são contratos padrões, mas pode ter lá uma cláusula abusiva. Então, são alguns dados importantes. E aí é o seguinte, ah, mas hoje tem empréstimo para o cara que está negativado. Não, ele não tem exigência, porque não precisa de avalista. Por quê? Porque ele já retira do pagamento, da origem do pagamento, seja em INSS ou do órgão público, aquela parcela até 40%. Agora, tem algumas instituições que fazem, e alguns consumidores que praticam também, eles não consultam o limite permitido pela lei, que é 40%. E aí o cara faz um, faz dois, faz três, e aí depois vem a proposta aí da conciliação, do desenrola, que chega, em algumas situações de empréstimo, chega a ter abatimento de 90% do valor. E aí, quando alguém tem uma situação dessa, vamos pensar aqui no consumidor, e ele acha que está tendo uma situação de cobrança abusiva, ele pode buscar a instituição para conciliar, e um segundo passo, o poder judiciário. Porque aí o poder judiciário, sem custo nenhum, através da ação do juizado especial, ele pode, o juiz togado, ele faz uma análise, ver se tem taxas de juros abusivos, ou se não tem e o cara não tem capacidade, eles fazem uma negociação de diminuir a prestação e ampliar o prazo. Normalmente, hoje é 98 anos, o prazo legal. 96 meses, 8 anos, 96 meses. Então, esse é o prazo máximo hoje permitido. Mas o mais importante, eu digo o seguinte, aprende a economizar sempre, sempre, para qualquer eventualidade futura, de doença, perda de emperego, etc, etc. Faça, ganha mil, economiza uma parte, bota lá na poupança, guarda o dinheiro, etc. Para uma emergência, né? É. Tenha aí uma educação financeira preventiva, isso é a melhor coisa. Bom, doutor Santini, muito obrigado pelos esclarecimentos, certamente tirou dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo no momento. Então, já vamos para a primeira pergunta de hoje, que é da telespectadora Ieda. Fui comprar um litificador e me foi oferecida a garantia estendida. Não consegui entender direito o que significava e acabei não aceitando. Tem alguma vantagem a esse tipo de garantia? Ela acaba eliminando ou deixando sem efeito a garantia legal? Não. Ieda, muito bom. A melhor coisa que a gente pode decidir, quando a gente não entende perfeitamente, é não aceitar. Não aceitar. O que a Ieda fez, parabéns para a Ieda. Não aceitou. A garantia estendida é uma garantia que depois que vence as duas garantias, porque num produto durável, que é o litificador, nós temos uma garantia legal, que o código estabelece exatamente 90 dias. Ponto. E além dessa garantia legal, tem a garantia contratual, que é o fabricante que pode dizer o seguinte, esse litificador tem um ano de garantia. Se ele só diz que esse litificador tem um ano de garantia e não fala mais nada no certificado de garantia, na realidade a Ieda tem 15 meses, porque a garantia contratual mais três meses da legal. A estendida, ela surge a partir daí, que a gente contrata. Então, Ieda, a melhor coisa para a gente decidir se vale a pena ou não é fazer uma relação custo-benefício. Quanto eu vou pagar da garantia estendida e quanto custa o bem para manter essa garantia. No caso do litificador, eu não faria nunca, porque hoje você troca um litificador por R$ 100, R$ 80, conforme, não sei, tem de R$ 300, tem de R$ 400, etc. Então, esse cálculo de relação verso custo-benefício é fundamental. Mas alguém gosta, por exemplo, com uma geladeira. E aí tem um caso também importante, porque aí nós podemos ter um problema ou podemos ter um vício oculto. O vício oculto, que a gente aparentemente não consegue identificar, ele vai surgir, não está aparente, então tu vai surgir, ele vale a partir do momento que tu identifica o vício oculto. E vale por 90 dias. E pode ter vencido as garantias e tu tem uma garantia de 90 dias a partir do momento do vício oculto. Por exemplo, eu compro um netbook, aí falta uma tecla. Bom, aí é problema. É um defeito de fabricação que é facilmente identificado, não é vício oculto. Mas digamos que lá dentro do netbook tem uma pecinha que eu não consigo visualizar e vai aparecer depois da garantia vencida. A partir desse vício oculto, eu tenho 90 dias para reclamar. Parece que geralmente aparece o problema quando termina a garantia e começa a aparecer o problema. Mas é bom saber se a dica do vício oculto é... É muito importante. Nós já fizemos aqui uma mediação de um automóvel que já tinha vencido as duas garantias e tinha um problema de... um vício oculto no sistema de embreagem. Entramos em contato com o diretor responsável de atendimento do cliente da GM, vou citar o nome, em 15 minutos resolvemos. A GM deu as peças e a concessionária então com um bom de obra. Custo zero. E era uma advogada. E a advogada não conseguia resolver e ela queria saber que milagre nós fizemos. Fizemos uma mediação argumentando a fundamentação que está no Código de Defesa do Consumidor. Só isso. Tinha que falar com o especialista. Essa é a solução. Bom, pessoal, está muito boa a nossa conversa, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fica aí nos esperando que já já voltamos. Falei que era bem rapidinho, já estamos aqui. Lembrando você de casa que você pode mandar sua pergunta para nós sobre todas as áreas dos direitos, sobre empreendedorismo, sobre tributos. Mande sua pergunta. Lembrando então que o nosso WhatsApp é 51-985-946-773 que também está aqui na tela. E também pode mandar por e-mail consumidorempauta.com.br E hoje estamos falando aqui sobre direito do consumidor com o doutor Santini, especialista no tema, sabe muito sobre direito do consumidor. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é de um telespectador anônimo. Ele manda a seguinte pergunta. Recebi pelo meu celular uma informação que achei um pouco estranha. Uma empresa me ofereceu um valor para que eu enviasse fotos de notas fiscais de supermercado e de farmácias. É mais um golpe na praça? Fiz certo em não enviar nada e bloquear o número que enviou essa mensagem? Correto, anônimo, consumidor anônimo. Tudo que é oferta suspeita ou milagrosa, bloqueia e saia correndo, não abra. Isso é golpe. Além de ele ter bloqueado, ele deverá fazer, todos os caras que recebem isso aí, isso são golpes, né? Porque ele oferece um prêmio, um valor, ou diz que foi contemplado, em contrapartida tem que mandar isso ou aquilo. Eles vão clonar o telefone dessa pessoa com o retorno da mensagem e da demanda solicitada, e aí tu está arrumando uma encrenca permanente futura. Então o que ele fez foi correto. Bloqueia, extingue aquele, mas se ele conseguir ainda recuperar, faz um BO, porque aí ele está fazendo um bem coletivo. Denuncia na polícia, faz um BO, dizendo que está tendo um golpe, ou recebeu uma mensagem com característica de golpe, a polícia vai investigar, e aí ele pode também fazer um registro desse golpe no consumidor.gov.br, que é um site do governo federal, que aí ele está ajudando outras pessoas a ficar atentas e não cair numa tentativa e numa expectativa de ganhar alguma coisa que na realidade é golpe. Esse BO na polícia pode ser de forma eletrônica, né? Sim, tudo. Hoje o BO não sai de casa, tu entra no site da polícia civil, ou na delegacia do consumidor, que é o DECOM, porque aí é um crime na relação de consumo, e aí faz o registro em casa mesmo. Então eu não sabia esse site, consumidor.gov.br. É, esse é muito bom, porque quando a gente quer saber alguma informação de uma empresa, se é idônea ou não, principalmente em comercialização pela internet, verificar se lá não tem já denúncias fundamentais daquela empresa. Quando a gente tem dúvida, a gente entra no consumidor.gov.br, porque esse site reúne todas as informações e denúncias dos PROCONs estaduais do Brasil. Ah, isso é ótimo. É muito importante. É, compra pela internet, eu sempre fica, se é que eu vou receber, se é que eu não vou receber, sempre fica na dúvida, né? Bom, temos a pergunta da telespectadora Matilde. Tenho um plano de saúde há 10 anos, mas não estou satisfeita com os serviços que oferecem. Tenho condições de solicitar a portabilidade para outro plano? Vou perder a carência? O que devo fazer? Será Matilde? A Matilde, não. A Matilde tem duas condições importantes. O plano, como ela tem há 10 anos, ela atende. O plano tem que estar, tem que estar com o titular pelo menos dois anos. Há dois anos. Dois anos. Então, a Matilde pode, ela está há 10 anos. Não pode estar inadimplente. Não, não tem carência. Ela tem que procurar um outro plano, e se ela tem dúvida, ela procura a ENS, que orienta, né? Mas um plano similar. Não pode ter uma diferença, né? De benefícios maior do que o dela. Mas também não pode ter menor. Então, ela pode fazer a portabilidade, eu fiz portabilidade, não tem carência e continua. Ela solicita para a nova operadora do plano de saúde a necessidade e o interesse de fazer a portabilidade. Ela informa essa, a RG, o número do contrato, a operadora atual e a outra tem interesse, isso é uma concorrência entre os operadores do plano de saúde, que gera um benefício final ao consumidor. Ou pelo mau atendimento, porque... Reajustes abusivos. É, exatamente. Então, não tem custo nenhum, não perde a carência. Agora, se tiver inadimplente, aí sim. E se ela, depois que migrou para o novo plano, através da portabilidade, ela tem que ficar, no mínimo, dois anos. Para fazer uma nova portabilidade. Ou ela pode voltar para o antigo, digamos que o novo foi pior que o antigo, ela pode voltar ou buscar um terceiro. Ponto. Muito bem. Bom, temos então uma pergunta agora do telespectador Juremar. Tem uma dúvida em relação à garantia de um fogão que eu comprei pela internet. É a mesma que eu teria se tivesse comprado em uma loja física? Sim, sim, Juremar. A garantia é intocável. Ela compra presencial ou compra pela internet, mexe, a garantia não mexe. E aí, é aquilo que eu disse na primeira resposta lá em cima. A garantia é legal, 90 dias. É um bem durável. No fogão, se apresentar um problema, é um bem essencial. Então, não tem que esperar 30 dias e levar para a assistência técnica. A cadeia de fornecedores, que é o fabricante, o distribuidor e o comerciante, tem responsabilidade, é um bem essencial, tem que trocar na hora, se tiver um vício ou um defeito. Ponto. Mas a garantia é a mesma. Então, ele tem, o Juremar tem uma garantia legal de 90 dias. E se o fabricante deu um ano, ele tem mais um ano. Se o fabricante, no certificado, não diz nada, ele acrescenta mais três meses. Então, na realidade, ele teria 15 meses. Mas a garantia é a mesma, comprando. E aí, Juremar, ou para outros, quando a gente compra via internet, a gente tem sete dias depois que o produto chega na nossa unidade residencial para se arrepender, sem justificativa nenhuma. Eu não gostei do fogão. Não quero mais. Tenho sete dias para devolver sem custo nenhum. Chama-se período de arrependimento. Sete dias que o código estabelece, posso devolver, receber o meu dinheiro e devolver. E isso é só pela internet ou pode ser uma compra na loja física, no caso, sem arrepender? Não, quando você comprar em loja fixa, não, porque você tem a oportunidade de examinar, conferir, etc. E aí, quando é fora da loja, qualquer sistema de compra fora da loja, internet, enfim, site, essas coisas todas, aí sim, eu me apertei de dinheiro, vou devolver. Não tem problema resolvido. Porque, assim, não rara às vezes, quando a gente vê uma foto no site do fabricante, é uma coisa, o tamanho geralmente é maior, quando chega em casa, não é bem aquilo que a gente esperava. É verdade, é verdade. Importante, temos sete dias para desistir, então. Sem motivo nenhum, só comunica, estamos devolvendo dentro do prazo legal, sete dias, a partir do momento que chega. E tem uma outra situação, nunca, nunca assina a nota de recebimento pela transportadora que está entregando o produto, foi a compra feita em internet, sem examinar o produto. Desculpe. Chegou lá, tem que abrir o pacote, chegou fogão, tem que abrir lá, tirar o fogão da caixa, lá para verificar se não tem nenhuma varia. O transportador da mercadoria, ele normalmente apressa o cara. Sim, já quer, está com pressa para entregar outras coisas, está na pressa. Calma, que tem que examinar o produto. Bom, temos aqui, então, a pergunta da telespectadora Helena. Cumprei um produto de uso pessoal há 90 dias. Como não utilizo muito tal produto, somente agora verifiquei que está com problema na costura. Ela abriu e o conserto não parece ser simples, porque o tecido está esgaçado. Tem alguma coisa que eu ainda possa fazer em relação a isso? Como pedir a troca do produto? Helena, é uma roupa, o produto que ela comprou é um bem durável, a garantia legal é 90 dias. Se na nota fiscal não tem a garantia contratual, que pode ter, a roupa é difícil, mas pode ter. E ela encontrou o problema exatamente nos 90 dias, porque não examinou o produto antes, também não usou antes, em tese não tem, venceu a garantia. Não é vício oculto, porque aparentemente ela identificou, mas a peça inviabiliza a utilização, aliás, o defeito inviabiliza a utilização do produto, da peça. Eu recomendaria para a Helena, se o fornecedor onde ela comprou é idôneo e usa o bom senso, ele troca porque ele vai resolver com o fabricante, com o cara que vendeu. Isso é a coisa mais fácil que tem. Eu, se fosse fabricante, a Helena vinha lá, venceu ou não venceu, ela não usou, o produto está intacto, Helena, deixa o produto aqui, escolha o outro, e tu paga a diferença, ou tu recebe a diferença. Ponto. Mas, em tese, venceu a garantia legal. Então, se o cara também disser, não vou trocar, bom, a Helena vai ficar no prejuízo. O que ela vai fazer? Divulgar para os amigos, para os familiares, que esse fornecedor não usou o bom senso. Porque é bom senso mesmo, é respeito e bom senso. É aí, troca de fornecedor. Eu estou sentindo, talvez, a nossa última pergunta, já o tempo vai voando aqui. Quando a coisa é boa, o tempo passa voando. O telespectador Hamilton, desisti de um curso que estava fazendo. Paguei à vista. Agora quero de volta os valores dos meses que não frequentarei as aulas. Mas os responsáveis pelo curso não querem devolver o dinheiro. eu não teria direito a essa devolução, o que posso fazer? O Hamilton, aliás, isso é recorrente, esse tipo de pergunta, porque é o seguinte, a gente faz um curso e aí surge um problema na nossa vida e a gente tem que cancelar, mas eu paguei tudo antecipadamente. Então, nós temos duas situações. A gente paga antecipadamente, o curso não iniciou, a gente tem direito a receber integral. O curso iniciou, que é o caso do Hamilton, e aí ficou alguns meses que ele pagou e não vai frequentar, ele tem direito a receber com uma dedução desse valor de crédito de 5% a 30%, que seriam os custos, digamos assim, fixos, que o cara investiu na logística, na infraestrutura, na contratação do professor, etc., que é um direito também que o fornecedor pode abater. Então, eu tenho lá R$ 500, no mínimo ele tem que receber R$ 350, porque 30% de R$ 500 é R$ 150. Então, Hamilton, questiona isso aí junto ao fornecedor, diz que tu foi orientado, e se eles não quiserem, denuncia isso no PROCON e busca essa reparação dessa diferença no Juizado Especial. Isso é bem, é bem, geralmente nos contratos já tem isso aí, né? É, os contratos, tem os contratos que já estabelecem, tem outros contratos que usam uma cláusula abusiva, dizendo, desistiu, não tem devolução, denuncia o contrato. Porque aí o Hamilton estaria ajudando a ele e aos demais. Tem que modificar o contrato porque é uma cláusula abusiva. Bom, realmente, o programa está muito bom, o tempo passou voando. Queria agradecer ao Tocentini pelos ótimos agradecimentos e você de casa pela sua audiência. Lembrando que amanhã, estamos de volta aqui nos mesmos horários. Tocentini